Mas como eu ia dizendo, a vida é assim. Um dia você ganha a Copa América, no outro está desempregado. Meu catarro está verde. Podem parar de aplaudir. Depois eu que sou autista. Nós mudamos para evitar. Eu precisava de você para você. Mas eu deixei você para você. Meu amor, onde é você? Meu amor, onde é você? Quando você está pronto, Eu vou te ouvir. Quando você é obvio. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Quando você é um efeito, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir.